Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal e bora testar novos produtinhos que eu comprei E na verdade eu recebi na caixa da Glambox, se vocês não sabem sobre a Glambox e tudo mais É uma caixa que eu paguei anualmente, então todo mês eu recebo uma caixa com produtos de maquiagem, de skincare, de cabelo e tudo mais Então eu amo essa caixa e eu recebi este gloss da Nina Secrets Gente, eu tô muito ansiosa, até falei errado agora, porque é aquele que você aperta e passa na boca Então eu tô muito ansiosa pra testar E na verdade eu comprei a camuflagem da Catherine Hill Aconteceu alguma coisa O medo de colocar fogo na casa é grande O corretivo aqui é uma camuflagem, na verdade, da Catherine Hill, que se chama Angel Wins E muito que eu tava falando bem, que fala que ele é de alta cobertura, ele é ideal pra ocultar olheiras, manchas, acne, cicatrizes, marcas de nascença, vitíligo e tatuagens Eu tenho uma marca de nascença e eu vou testar pra ver se realmente vai esconder Eu amo corretivo, gente, corretivo é uma coisa que eu não vivo sempre porque eu tenho olheiras Graças a Deus não tão profundas, mas as minhas olheiras são marronzadas, graças a Deus eu tô conseguindo tratar ela com skin care Fora isso, falam que tem vitamina E e hidrata também Vamos ver, porque geralmente camuflagem acumula muito nas linhas de expressões, caquela muito facilmente porque é mais pesado, né? Vamos ver se tem a mesma qualidade e a alta cobertura que nem da Maquie Porque a Maquie é um produto maravilhoso de camuflagem que muita gente usa Então vamos lá, tem 8 tons para todos os tipos de pele Esse aqui que eu comprei é a cor... Essa cor aqui é a 34 É 34, tem um número aqui, deve ser a 34, é 34 mesmo E o ponto positivo é que essa embalagem rende muito Tem 8 gramas e, por exemplo, da boca rosa tem só 4 gramas Tem mais 4 gramas aqui E essa aqui é a cor 34, que seria, na verdade, a 02, no caso, né? Eu achei que ia ficar muito escuro, mas se fosse uma cor mais abaixo, provavelmente ia ficar muito claro Mas eu gostei muito, e ele é assim, ó, sai bastante produto E vamos lá para o desenho Antes disso, eu vou fazer minha pele aqui com vocês normalmente Vou passar a base aqui Na verdade, não é a cor 34, não A cor é a 1026A2 Então eu vou passar a base aqui Vou passar essa base da Dylos É a 05 médio Que eu estou um pouco bronzeada Vou aplicar aqui também Eu vou passar um bronzer aqui Vou passar este aqui da Vult Gente, eu gosto muito desse bronzer Porque ele tem partículas de brilho Então eu já deixo aquele glow maravilhoso Gosto de passar aqui, ó Porque eu tenho a mandíbula aparente Vou usar este blush coral aqui da Vult Esse aqui é o M104 E vamos testar a camuflagem Hum, gostei Só pela cor, ele é bem amarelado Perfeito Vamos ver se eu vou ter que usar corretivo colorido para camuflar bem, né Quando eu tenho a olheira amarronzada Nossa, bem fácil de esfumar Nossa, muito fácil Eu jurava que ia ser mais complicado Vamos ver se acinzentou a minha olheira, né Porque às vezes... É, escondeu bem Porém ainda eu acho que eu vou ter que camuflar com corretivo laranja Porque acinzentou um pouco a minha olheira Mas eu vou aplicar uma segunda camada Mas eu vou aplicar deste lado aqui primeiro E ele tem um cheiro... Nada ruim Ele tá cheiroso até, esse corretivo Tem uns corretivos que, pelo amor de Deus Só tem que tomar cuidado para não desperdiçar produto, né Porque... Aí é ruim, né Ah, aqui desse lado camufou bem Porque eu peguei uma boa quantidade, olha Aqui camufou bem Então eu vou aplicar mais um pouquinho aqui Agora sim, deu uma boa camufada Gente, eu adorei esse corretivo Por isso que era o último do estoque da loja que eu fui para comprar Mas vamos ver, né Se vai começar a craquelar Se vai durar, né Porque tem alguns que é muito pesado E já começa a abrir, né Então... Agora vamos para o gloss da Lina Secrets Essa cor aqui... Não sei se eu esqueci o nome É gloss, acho que é lips gloss Eu recebi a cor... É a... Pink Azaleia Tem tecnologia Secrets Com óleo de rosa e vitamina O batom com acabamento cremoso Nutre os lábios Possui efeito antioxidante E auxilia na formação de colágeno Ideal para os lábios Visualmente mais volumosos Será que dá uma... Será que dá uma ardidinha? Será? Basta girar para deixar o produto à mostra Ah, tem que girar isso aqui? Então não tá girando Toma de quebrar isso aqui Ai, eu giro aqui Ué Você parece burro Só sei que ele faz assim, ó Ah, não precisa girar Só fazer assim ele já sai, ó Ai, burra Bom, tá na embalagem Aqui no site eu tava falando Que tinha que girar Ó, gente Fica assim, ó Dá pra ver que ele sai um pouquinho Vamos ver Agora Nossa Muito fácil de esfalhar Nossa, é tão fácil que Pra borrar é um dois Sinto a hidratação Nossa, esse batom aqui no frio Vai ser perfeito Vou mostrar aqui pra vocês E, gente Eu vou testar Na minha mancha De nascença Falou que esconde até isso Que eu quero ver se vai esconder Falou que esconde até Marca de nascença Vamos ver É uma leve camuflada mesmo Mas a base Que tem aquelas bases Que esconde tatuagem mesmo É porque eu não tenho tatuagem Mas Vou passar mais um pouquinho Pra ver Vou colocar uma segunda camada aqui Na verdade Devia ser na primeira camada, né Que não desse pra ver nada Nada mesmo Mas Se usar essa camufagem E passar um pó compacto Da cor Dessa região aqui da barriga Já vai esconder Realmente esconde Mas não é Que é aquela que Uma camada Já esconde tudo, né Mas Tá provado Em questão de mancha de nascença Tem que ver em tatuagem Porque a tatuagem é preto, né Desenhado Praticamente Tem que ver Diferente às minhas olheiras Marcou as minhas linhas de expressões Sim Eu achei que até que marcou bastante Que nem eu falei pra vocês Camuflagem é muito pesada Então provavelmente vai marcar mais ainda Do que um corretivo normal Então obviamente eu não selei Só pra ver se Marca muito as linhas de expressões E marca mesmo, tá? Obviamente eu passei duas camadas Pra poder camuflar bem as minhas olheiras Passar um corretivo colorido E depois vir com Este corretivo aqui De camufagem Já vai dar uma boa Natalidade na minha olheira Porque se você vir com Um corretivo Uma camufagem Que acinzentou a sua olheira Vai ficar muito feio na maquiagem Então não é legal Então por isso que É importante camuflar Com corretivo colorido Mas fora isso Dá pra ver que Ele tá aqui ainda Não é aquele corretivo que escorre, né Por exemplo Da Francine Elk Ele tem cobertura da Francine Elk Mas ele é muito cremoso Que fica até difícil De ter uma camada, né De criar uma camada na olheira Por conta disso Mas gostei Dá pra ver Tem um selinho de qualidade E vocês podem usar Mas é importante Sei lá, tá gente Aqui foi só um teste mesmo Pra ver como é que fica Perfeito ao gloss Da Nina Secrets Ele realmente hidrata os lábios Eu sinto uma hidratação bem intensa Eu sinto que No frio Ele é perfeito Ele tem a textura muito parecida Com manteiga de cacau Aquela que é em bastão Fala que Pelo formato, né Do pincel Você consegue fazer Um contorno bem preciso Eu não acho isso Por fato dele ser tão cremoso Então Pra você borrar É um, dois Obviamente ele é um gloss, né Só que ele tem alguns gloss Que você consegue ter mais precisão Do que Com este formato aqui De coração Na minha opinião Por exemplo Da Mari Saad Que é de pincel Fica mais fácil De você controlar E enfim E a gente A embalagem é assim Do corretivo Achei bem bonito É toda prateada É o primeiro É o primeiro produto Na verdade Que eu tenho Da Catherine Hill Muita gente desceu O pau na base Fúria da Catherine Hill E não testei Infelizmente Mas eu vi Que tem uma blindagem Da Catherine Hill Que eu tô louca Pra testar Não tive a oportunidade A gente comprar Mas em breve Comprarei Pra testar aqui E ver se realmente funciona Então Comentem aqui Se vocês têm Esses dois produtos Se vocês concordam Comigo ou não Comentem a opinião De vocês Referente a esses produtos E se inscrevam aqui No canal Que tá saindo vídeo Toda semana Tá saindo dois Três vídeos aqui na semana E me siga nas redes sociais Que eu tô sempre Ativa por A Tô dando muitas dicas De visagismo E colidometria E eu espero vocês Em todos os próximos vídeos Um beijo Um queijo E até a próxima Tchau